Ó aqui o cara aqui ó, ó, toma, peguei, ah, toma essa Bob Marley, valeu, falou Vamos sair correndo agora e tentar encontrar mais humanos, já conseguimos eliminar um aqui ó, saímos a vantagem Aqui tem outro, ó, 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 já era eliminado também, maravilha Toma essa, humano, ali ó, tá o espinossauro tentando dar uns tapas, vamos chegar por trás aqui, e quase, vamos ajudar Não vamos deixar colar atrás do espino, aí tô mordendo, nossa, não vai dar certo, corre, corre, corre Acho que escapei, beleza, consegui escapar, maravilha, sai correndo aqui, aí tá no escondidão, opa, tem alguém tentando atirar em nós Vamos pegar aqui a carcaça do estego, eu vou tentar flanquear eles, de repente eu consigo pegar alguém que esteja sozinho, tipo aqui ó Ó, nem viu, toma, peguei, haha, falei que dava, ó, vamos tentar desse lado agora Ó, ele vai tentar escapar, aqui, nossa, não, não, quase Aí deu pisão, joguei ele pra longe, aí, nossa, ele passou, nossa, ele passou por baixo de mim, na moral Vamos tentar girar, peraí, vamos tentar pegar ele Toma, ah, galera, foi difícil, velho, foi difícil É que tinham vários atirando em nós e ninguém nos ajudando, mas beleza É verdade Ó, tô vendo ali, ó, vamos já a toda velocidade Olha, não viu a gente, maravilha, ih, tá cheio, velho Nossa, olha lá Vamos tentar girar pra cá, ó Tentar pegar alguém aqui Vamos ver, ó, ali, ó, ó, foi Aí pegou? Não, me acertaram, não, não, corre pra cá Aí, consegui escapar Valeu Caraca, eu fugi maneiro dali, velho Aí, é só comer agora e vazar Eles tão bem ali, ó, tão perto da gente Vambora Ó Cara, veio pelas costas Nossa, só na costinha Miserável Chamei aqui o Godzilla Vamos ver se agora a gente consegue eliminá-los Com o Acro a gente conseguiu, né Mas vamos ver com o nosso Rexão aqui, Croco Ó, vamos ver Tá, tem alguns passando Aqui, ó, toma Não pegou Ó a rabada Errei a rabada ainda Mas beleza, ó Tá tentando fugir ali Vamos pegar Ó a rabada Toma Ah, eliminado Beleza Aqui o cara Ó, levaram embora Maluco Ah, não, não, não Derrabada Mais rabada Nossa, aí, pronto Ó a rabada Toma Não pegou Ah Come Aí, consegui Aí, ó E deu pra recuperar um pouco Vamos girar Ah, o problema é que eu não vou poder passar ali Porque eu tô muito ferido Então vamos ter que correr aqui pra se recuperar Mas conseguimos eliminar dois já Tá valendo E ainda damos assistência, né Acertando os outros Olha a galera lá Vamos aproveitar e avançar Vamos tomar a frente aqui, ó Já estamos correndo a toda velocidade Nossa, passei Não É, não deu Eu achei que a galera ia vir atrás Mas ficaram lá parados Lá Agora faltam apenas 15 segundos Vamos tentar pegar alguém aqui, então Na passada Peguei? Não Vamos Opa, opa Tô recebendo Mandei tiro Calma Galera nervosa aqui, velho Ih, tem um ninho aqui, ó Ih, já era Acabou Ah, beleza Não sei quem venceu Porque eu não tava prestando atenção Já marcaram a galera ali na frente Então vamos lá, né Não podemos deixar barato isso Chegar correndo já aqui Ih, ó Já me viu o Pyro Seu correndo Os outros não me viram Ah, quase peguei Aí, peguei? Não, não peguei Aí Toma Vou pegar, vou pegar Aí Nossa, cadê? Vamos girar Sai mordendo todo mundo aqui, ó Eu pisei em alguém, eu acho Ah, devorei O problema é que a gente tá com metade da vida Mas eu acho que se a gente devorar alguém Já fica tranquilo Ó, 8x1 Estamos sinistro Aqui Ó, já escutei de novo Cadê essa galera? Ah, aqui, ó Ó o cara, ó o cara Ó, vou morder, vou morder Peguei Ah, não deu Mas vamos girar aqui Já tá suave Ó, tapa, tapa, tapa Aí, eliminei Cadê? Eu acho que eu vi alguém passando aqui Ué, pra onde foi? Ah, eliminaram ele já Então vamos correr aqui, ó E recuperar nossa vida Que a gente tá precisando Aí Até porque o nosso espinossauro tóxico aqui, né Ele tem que se alimentar também Não é só batalha Eu quero guerra Ó o cara parado ali Toma Peguei Ah, tava dando bobeira Paradão Virou alimento Ok, sniper Ó, sniper Ó, sniper Toma Peguei também Ah, vai sniper Outro Ó o cara aqui, ó Acho que vai conseguir escapar Não, não conseguiu Coitado Nossa, a gente tá dando cabo De todos os humanos Que vêm pela frente Aqui tem um, ó Aí, peguei Nossa, quase Aí, consegui Aê, Bob Marley Eliminado Vamos pegar esse aqui também Toma Ah, bem na hora Caraca, bem na hora Que eu ia dar um tapão nele Ia dar um morto Vou pegar, vou pegar Aqui, ó Toma Aí Peguei Eliminado Mais um Agora A sniper aqui Toma Peguei Ah, galera Quase Vamos girar Ó, foi Aqui, sniper Peguei Ah, quase também Vamos escapar Porque a gente tá com pouca vida Corre, corre, corre Toda velocidade Vamos tentar recuperar aqui, ó O mais rápido possível Cadê? Aí Vamos se alimentar Muito bom que a gente conseguiu escapar E ainda por cima eliminamos vários Opa Me acertaram uma Ah, tomei um tiro, meu Ah, sniperzinha Vem Agora tu vai ver Agora tu vai ver, sniper Vem Vem Peguei Ah, viu Toma essa Tentou me eliminar Enquanto eu tava me alimentando Virou alimento Vamos dar uns tapa Ah, ali tá ele Ah, ele achou que ia escapar Mas não vai, não Peguei Aí, mais um eliminado Maravilha Vamos comer aqui Ah, não consegui Mas consegui eliminar vários com o Spino Perfeito, galera Perfeito Tirando o Soror o Rex Tá indo pro mar O cara quer virar o Godzilla mesmo Vambora aqui com o outro Nova Vamos lá Tropa dos Nova Só falta mais uma galerinha aqui com a gente Vamos eliminar Caraca, tamo dando um vareio 49 a 17 Aqui, ó Toma Vamos pegar Vamos pegar Eliminado Muito bom Aqui tem mais Vamos pegar o Meliante Aí, eliminado também Aqui tem outro Vamos saltar Ah, já eliminaram ele Nem precisou Aqui Ali Toma Já dei ali uns tapa Aí, mais uns tapa aqui Ah, eu fui eliminado Mas tiramos bastante vida Já tá valendo Vou chegar aqui e já dar um buff pra galera Aí, ó Pronto Já dei um grito aqui Dando mais uma resistência Vamos girar Ah, não precisou que eliminaram ele Vamos ir por aqui Vamos ver Cadê esses humanos Ali, ó Ó Aqui, 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 aqui Toma Peguei Aqui, ó Ah, peguei Consegui Maravilha Agora a gente sai correndo Já vira aqui Que eu sei que o cara tá vindo atrás Ó Toma Ah, vou pegar Aí, peguei Ah, ninguém mandou vir atrás Agora esse aqui também vai, ó Ó o pisão Toma Joguei o cara longe E demos assistência Peguei Aê, mais um Mais um que foi pro brejo Foi pro bucho, na verdade Outro eliminado Caraca Ele tá pisando Mordendo Fazendo de tudo Eliminando geral Ó o sniper ali Correr aqui, ó Ah, velho Ele colocou em mim Dei o pisão Dei o pisão já Pelo menos Vamos lá Vamos pegar Aí Ó o pisão Eita Nossa Eliminamos com o pisão E vamos chegar aqui E comer esses Tegossauro É Um almocinho aqui Básico Peraí Deixa eu Aí Ah, tô recebendo tiro Não Vou me eliminar Não Mas eu vou ir com honra Fui eliminado Caraca Caraca Isso que é folga 74 a 32 Nossa Vamos lá com o nosso Carnotauro aqui Magma Já vamos correr Ó, tem um carinha aqui Toma Acertei Pegou nele Agora vamos de novo Toma Eliminado Maravilha Vamos sair correndo aqui A toda velocidade Tentar achar Mais alguns humanos Correndo aqui Cadê? Aqui ó Toma Acertei Ó, acertei Ah Ha Voou longe, velho Aqui ó Ó Acertei Acertei também Dando assistência Caraca Já deu umas 50 assistência aqui Vamos girar Ó Não pegou Calma, calma Girando aqui Ó, ó, ó Ó o cara aqui Ó Toma Eliminado Maravilha Girando mais uma vez Caraca Já eliminamos geral Ó o cara aqui Toma Pegou? Não Eu vou aproveitar, né E comer um pouquinho aqui Porque eu tô meio machucado 85 a 41 Nossa Olha só Que maravilha Chegando aqui Correndo Beleza Ó, ó Toma, toma Aí, acertei Aí, eliminado Toma Ah, velho Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Caraca 20 barra 4 Nó, a gente tá em primeiro Do nosso time aqui Sinistro E ainda por cima Faltam 14 segundos Já irá acabar Vamos correndo aqui Opa Cadê? Pra cá? Ó, escutei aqui um tiro Até passou perto de mim É, mas já vai acabar, galera Ó Bem na hora Que a gente foi pego Vamos lá pro próximo Então Vamos jogar de humano E ali eu já tô vendo o espino Acabou de passar um piteira também Opa Caiu ali um pack Já vamos atacar de longe, né Já vai ficar na moitinha aqui, ó Aí, beleza Recarregando Caraca, aquilo ali Olha ele Vou derrubar o dilo Aí, ó Eliminado Beleza Tá vindo aqui o tiranossauro Rex zumbi a toda velocidade Minha nossa Passa, passa, passa Aí, consegui Escapei Vamos entrar aqui dentro Ô, bicho atrás de mim Achou que ia me pegar Tá Tá, vamos pro outro lado Ali ele, ó Ó, tá vindo aqui, ó Passou Eliminado Aê Que que o cara queria aqui dentro, velho Não tinha vantagem nenhuma Passou ali uns espinos Já vou atirar aqui no Nossa, me cegaram Me deram na minha cara aqui Não, de novo? Que isso? Tá aqui atrás de nós Acerta, acerta, acerta Aí Pegou Eliminou Ah, mas a gente foi eliminado também Mas valeu, galera Eu acho que o tiranossauro Rex Tá nessa direção aqui, ó Nossa Que susto, velho Eliminamos No susto aqui Peguei um Um dilo Já vamos acertar aqui Outro Ah, não Esse aqui é o Nova Raptor Passou correndo pra lá Vamos atrás dele Ele vai tentar se recuperar Vamos seguir o Meliante Olha ali os carinhas se recuperando Ali tem uma nova Olha o Nova ali, ó Olha o Nova Toma Tacando fogo neles Já acertei o Cerato aqui E fui eliminado Botamos fogo em geral Pelo menos Ó, tem um Nova aqui, ó Consegui encontrá-lo Tô indo atrás dele Ele correu pra cá, ó Será que ele tá aqui? Tá aqui, ó Ah, tá preso Toma essa Te salvei já Maravilha Ele tentou ali Flanquear a nossa galera E a gente conseguiu pegar ele Enquanto ele tava preso Muito bom Viu? Quis dar uma despertinha É isso que dá Tô escutando aqui Tirar o Anossauro Rex Pra essa direção Tem uma carcaça desse Tegossauro Nossa Passou o Rex E passou ainda O Ceratossauro Ó, vamos fugir aqui, ó Vamos correr Vamos embora Taca fogo, taca fogo Caraca, velho Vieram todos atrás da gente Pelo menos a gente tá vencendo 68 a 53 Vamos tentar ampliar o placar Se afastar cada vez mais dele Deles, né, no caso Ó, atirando aqui Acho que ele vai tentar recuperar, galera Deve tá com pouca vida Vamos atrás dele Vamos por aqui Só tem que cuidar pra não ser devorado Ó Não dá mais Vou salvar o meu amigo Aí, salvei Beleza Consegui salvar o cara mesmo Ó, tá vindo um Paxi Correu pra lá Ó, ele tá tentando, galera Ele tá tentando Eliminado Vai tentar agora No reespawn, amigo Vai ter que reespawnar aí Ó, falta um minuto Eu acho que a gente tem que ampliar cada vez mais Quanto mais, melhor Tá vindo ali Passou o Espino Passou ali o outro também Vamos correr pra cá Acho que eu vou tacar umas granadas Aí, ó Uma granada Granada e granada aqui Perfeito Tá vindo o Paxi Ó o Paxi Não, não, não Cruzei Beleza Nossa Atira nele Corre, corre, corre Ai, consegui escapar Toma Tô tirando Acabou agora Bom, galera A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Eu espero que vocês tenham se divertido Valeu Até mais e tchau Fui Tchau